A brincadeira hoje tá assim, 6h40 da manhã, em algum lugar do mundo, estamos aqui, setorzinho, já dei umas pegadazinhas ali, ali tem um bacana ali, e aqui ó, em algum lugar do mundo, cuida, cuida, dá as notas aí papai, dá as notas, dá as notas bonitinho, cuida, vamos lá, vamos lá, cuida, cuida, a brincadeira é essa, vamos lá doutor, como é que faz? Bora? Mostra para que você veio, e daqui a pouco tem combate, o rapaz tá mudando ali, mas ainda tem um combatezinho por ali, cuida, cuida, Olha o setor aí, olha que setor, tá vendo? O setor é assim, show de bola, olha aí tá meu amigo Toninho, e macaíba, é assim, beleza? Cuida!